Música Sei que provoquei, te irritei, sem mesmo fazer nada Simplesmente você não vai mais com a minha cara Diz que me ama, também me odeia, me chama para a cama só pra me xingar Eu não me importo tanto quanto lhe pareço, é que me dei bem, meu bem Me dei bem, me dei bem, meu bem, me dei bem Agora que vou embora, você se aborrece, não adianta tentar me prender A minha sorte agora vai mudar, ninguém vai me pegar Chegou a hora de dizer adeus, adeus meu bem É que me dei bem, meu bem, me dei bem Me dei bem, meu bem, me dei bem Logo agora me recuperei, você quer voltar? Pra me massacrar, me humilhar, me fazer sofrer Vai se fuder Não, 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 não vou deixar, não vou permitir, não vou aceitar Não, 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 não vou deixar, não vou permitir, não vou aceitar Não, 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 não vou deixar, não vou permitir, não vou aceitar Seu abuso, seu desrespeito, seu preconceito Não me foque, eu não sei que eu permita Não me fole coisas ofensivas Não me julgue pelo que você quer Eu não sou sem esporra, eu não sou sem esparra, hein? Não me toque, eu não sei o que eu permita Não me fole coisas ofensivas Não me julgue pelo que você quer Eu não sou sem esporra, eu não sou sem esparra, hein? Corria sozinha, na rua vazia Corria sozinha, na rua vazia Corria sozinha, na rua vazia Não vejo olhares, mas não é malucenças Não ouve barulho, ninguém ouvia Gritos altos, na cabeça estaltecida Gritos rouges, na caqueta dolorida Corria sozinha, na rua vazia Corria sozinha, na rua vazia Corria sozinha, na rua vazia Perdi sozinha, na rua vazia Negos tensos, pé escapada Negos ricos, pena subtaxilada Olhos negros rolando na órbita Olhos negros, molhados são lágrimas Corria sozinha, na rua vazia Perdi sozinha, na rua vazia Corria sozinha, na rua vazia Perdi sozinha, na rua vazia Pra sentimentos, o que não é bom 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 Que justiça! Se suas leis são aplicadas, o mais pobre nunca na burguesia Sem capital, sem uma vida Abra os olhos e veja o Elijamidia estuprando a sua filha É carnaval, todos os dias E as pessoas mais humildes ainda têm esperança e alegria Mas o nosso consenso, a nossa justiça, morrem todo dia Enquanto o homem de na fé lutam para exterminar as minorias Construção, destruição Sua visão, nossa opressão Construção, destruição Sua visão, nossa opressão 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 O meu canal é a minha opinião Eu não sigo as regras Eu não sigo a moda Eu não me importo Parecer demoguês Só não quero ser igual a você Sou a boca maldita Satisfaz a turquês Em inglês e português Que querer ser turquês Fique longe O que eu venho não se afaste de mim Meu vai me contaminar Fique longe O que eu venho não se esqueça de mim Vou leitar, vou sair, ninguém vê Respostas, perguntas que não foram feitas Fiquei de ignorância Estampada na sua cara Me chorar com a veneza Saliva branca Você só se garante É no severenum gritante Fique longe O que eu venho não se afaste de mim Meu vai me contaminar Fique longe O que eu venho não se esqueça de mim Fique longe O que eu venho não se afaste de mim Meu vai me contaminar Fique longe O que eu venho não se esqueça de mim Que é para o futuro que eu posso esperar? E o que eu venho não se esqueça de mim O que eu venho não se esqueça de mim O que é para o futuro que eu posso esperar? O que é para o futuro, o amor do Nadal? O que é para o futuro que eu posso esperar? O que é para o futuro, o amor do Nadal? Temos a mão prévia do futuro que virá Temos o destígio do que pode piorar Não haverá água e tem comida Não haverá amor, tudo se dá O que é para o futuro que eu posso esperar? O que é para o futuro, o que é? O que é? O que é para o futuro que eu posso esperar? O que é para o futuro, o que é? O que é? Tudo é tão fácil, tudo é tão fútil Descartável, embalado pra viagem Aceita-se, vale transporte de refeição Mas em duas vezes, não sei que eu no cartão FESCUE, em domicílio FESCUE, em domicílio Atende sim, todo o Brasil FESCUE, em domicílio FESCUE, em domicílio Atende sim, todo o Brasil Chacina, sequestros, assassinatos Primeiro, segundo e terceiro grau Rápido, fácil, quase de graça Com reação ao vivo A tolerância está banalizada E até a violência é corrompida FESCUE, em domicílio FESCUE, em domicílio Atende sim, todo o Brasil FESCUE, em domicílio FESCUE, em domicílio Atende sim, todo o Brasil A tolerância está banalizada E até a violência é corrompida FESCUE, em domicílio FESCUE, em domicílio Atende sim, todo o Brasil FESCUE, em domicílio FESCUE, em domicílio Atende sim, todo o Brasil Atende sim, todo o Brasil Apogás no lixo e na poluição Dominás pelo rádio e pela televisão Apogás no lixo e na poluição Dominás pelo rádio e pela televisão VIVENDO DENTRO DE UM MONDIO CÃO SONDO EMPERDIZO, NUDA MÁGICO CERTILIMBRA, ESTA COSORTE SONDO EMPERDIZO, NUDA MÁGICO CERTILIMBRA, ESTA COSORTE Casas cinzas, caixadas sujas Esse horror, essa vida dura Faço boatos e fofocas A cultura brasileira é de graça alheia SONDO EMPERDIZO, NUDA MÁGICO E CONSETE LIMBRA, ESTA COSORTE SONDO EMPERDIZO, NUDA MÁGICO E CONSETE LIMBRA, ESTA COSORTE MÁGICO SONDO EMPERDIZO, NUDA MÁGICO CERTILIMBRA, ESTA COSORTE SONDO EMPERDIZO, NUDA SONDO EMPERDIZO, NUDA CERTILIMBRA, ESTA COSORTE CONSETE LIMBRA CERTILIMBRA, ESTA COSORTE 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 CERTILIMBRA, ESTA COSORTE COSORTE CERTILIMBRA, ESTA COSORTE COSORTE CERTILIMBRA, ESTA COSORTE COSORTE População sem tempo, sem emprego, sem dinheiro População sem primeiras, sem segundas Intensões estão enlouquecendo de tantas preocupações População engolida por preços e traições São meus final vermelho, as realizações São Paulo, o cão perdendo, espalhando decepções Vestimos e perdemos, tá bem na bolsa e gratidões População sem tempo, sem dinheiro População sem tempo, sem tempo, sem tensões São meus final vermelho, com papão População sem tempo, sem dinheiro População sem tempo, sem dinheiro